Bom dia, bom dia, pessoal! Seus todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu. Como é que vocês estão aí? Eu tô bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também. Bora lá pra mais um vídeo maravilhoso, recheado de lindezas, que é essa produção de 20 tapetes. Gente, sim, tenho aqui 7, 7, não, gente, 8, 8, 16. Tem 8 pares de tapetes, tá? E mais 4 tapetes a bolso. Então, se você gosta de vídeo assim, com bastante peça junto, já peço pra vocês deixar o joinha, vocês que não é inscrito se inscreve, tá bom, pessoal? Assiste pelo menos um anúncio e bora pro vídeo de hoje que tem muitas lindezas aqui pra vocês estarem se inspirando. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seus todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu. Como é que vocês estão aí? Eu tô bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também. Bora lá pra mais um vídeo de produção. Nossa, hein, gente? Uma super produção, hein? Eu sempre gosto de estar juntando bastante tapetes econômicos mais elaborados e trazer aqui de inspirações pra vocês, tá? Pra estar incentivando, pra estar motivando, né? Vocês a não desistir, que o crochê dá dinheiro sim. Você só precisa ter responsabilidade, porque a verdadeira realidade do crochê é você quem faz, tá bom? E eu faço a minha aqui, hein, pessoal? Tô na correria aqui da construção, não é fácil, mas eu tenho fé que eu vou conseguir e vocês vão me acompanhar tudo, tá? Pessoal, pessoal, tem aqui tapetes de encomenda, tem o tapetes à pronta entrega, então se você quiser comprar comigo, tá? Entra em contato comigo, tá? Meu WhatsApp vai estar passando aí na tela. E também, pessoal, queria dizer pra vocês que todos os modelos que eu disser aqui, é só vocês irem na minha playlist de todas as minhas videoaulas, que os passo a passo vocês vão encontrar, tá bom, gente? E vocês também aí que não é inscrito, se inscreve, tá? Quero pedir também, se puder, tá assistindo o anúncio, que isso me ajuda muito. E você aí, tá com condição aí, seja membro do canal, que isso me ajuda muito também, tá? E deixa o seu joinha pra mais pessoas aí, o YouTube tá divulgando pra mais pessoas, e mais pessoas tá se inspirando, né? Ela tá produzindo da maneira e da forma que tem, tá bom, pessoal? Bora lá pro vídeo de hoje? Bora! Vamos começar por esse tapete aqui, que é o modelo sucesso de vendas com a base de bolinha e o bico-coroa. Ele tava na minha pronta entrega, tá, pessoal? Ele ficou grandão, 79, não lembra largura, me perdoem, mas não tem o vlog aí, tá bom? Só vocês voltarem os vlogs antes desse vídeo, que vocês vão ver, tá? É o tapete sucesso de venda com a base de bolinha e o bico-coroa. Olha a lindeza, pessoal! Olha que lindo! Já tá vendido pra minha cliente de São Paulo, tá? Eu vendi 50 reais cada um, tá bom? E é inteiro no fio 8, tá? Eu vou jogando aqui, pessoal, porque a mesa, dependendo do jeito que eu mexo, ela vai mexer junto. Então, é o parzinho. Então, o tapete sucesso de venda com a base de bolinha, eu usei aqui. É o... Ai, meu Deus do céu! Hum, eu esqueci agora, gente. É o... Ô, Jesus! Como é que é o nome desse daqui? O hibisco. É o hibisco, esse mescladinho aqui. O verde é o gramado, 95,36. O branco, laranja, caramelo, tá bom? Lembrando também que eu utilizo aqui os barbantes prediletos, tá bom? Se vocês não sabem, são parceiros aqui do canal. E eu vou deixar o contato da fábrica direto na descrição. E já nesse vídeo também, pessoal, eu quero deixar uma pequena propaganda pra vocês. Tá rolando um sorteio, tá? Que você pode concorrer. Se eu me esquecer de alguma coisa, tem lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui do barbante predileto. Você vai lá na publicação, aonde que eles põem a publicação, dizendo que pra você concorrer a um multicolo, um peludinho, um com brilho e um de 800 gramas barbante. É, pessoal, você apenas precisa seguir os barbantes prediletos e marcar três pessoas no comentário, tá? É, eu vou deixar o link da publicação aqui e também o Instagram dos barbantes prediletos, tá? Segue eles lá, pessoal. Pede pras pessoas que vocês marcar, pede pra elas seguirem também. Assim que eles bater os 3K, eles vão tá fazendo o sorteio. Eles não. Eu, tá, pessoal? Eu vou lá no armarinho dos prediletos pra tá fazendo esse sorteio pra vocês aí ao vivo no meu Instagram, tá bom? É, então, pessoal, e aqui também temos a JA Etiquetas, né? Que também tá rolando sorteio que vocês têm que comentar na minha publicação que tá no meu Instagram, tá bom? É, se você não conseguir achar lá no meu Instagram, fica de olho nos meus stories que eu tô sempre repostando. Aliás, todo dia eu tô repostando essa publicação pra JA Etiquetas bater logo. E, ó, quero dar uma dica pra vocês, hein? Não só eu, mas as outras patrocinadoras também, é, estão divulgando. Ateliê Loro Crochê, Crochê das Giza e Érica Fernanda Crochê em Barbantes. Elas também, gente, só que é outro sorteio. Quer dizer que vocês podem, imagina, ganhar nos 4 sorteios de nós? Porque cada uma tá fazendo um kit e, vamos supor, se você ganhou nos 4, você vai ganhar 4 kits da JA Etiquetas. Então, corre também pro Instagram da Loro, pro Instagram da Érica e pro Instagram da Giza, tá bom? Eu vou tentar deixar o Instagram delas aqui. É, eu acho que eu sei copiar lá no Instagram. É, eu sei, eu aprendi. E aí, pessoal, olha que etiqueta linda essa daqui da JA Etiquetas, tá? Essa daqui é a Caramelo, feito à mão, olha que linda, tá? De ótima qualidade que eu os recomendo pra vocês, tá bom? É, então eu vou deixar o contato direto da fábrica e também da JA Etiquetas, tá bom? Não esquece de dizer que viu no crochê da lupa, tá ajudando a perceria. Então, esses dois aqui, ó, cenzão, tá bom? Cenzão, maravilhoso, tem que passar pra sair no canal. Modelo sucesso de venda com a base de bolinha e o pico coroa. Logo vai sair o jogo de banheiro aí, tá? Pra quem quiser fazer jogo de banheiro, só temos a aula da passadeira e do tapete. Gente, isso daqui já é a base do modelo... Como é que chamamos isso aqui? Pode ser do modelo Áurea, pode ser do modelo Ana Azul, pode ser do modelo Rayane, tá bom? Tem bastante modelinho aí com essa base aqui, tá? Aqui eu utilizei o cru, rosa bebê, rosa médio e o pink da predileta. A aplicação de flores aqui foi o amarelo da Textil São João, o rosa da Textil São João, multicolor, né? O folha 93, 92 e o rosinha aqui também. Tem passapasso dessa flor, tá? Que é a flor Ellen pra aplicação. Tem dessa folhinha também e do botão, tá bom? Tem passapasso aí. Então eu vou deixar uma playlist de flores e square, que assim vocês acham as flores, os square que eu vou mostrar aqui. O lacinho, tá? Que também tem tapetes com lacinho aqui. E uma playlist só de bicos de acabamento, que eu sei que vocês adoram. E lógico, pessoal, uma playlist só de produção. O que que é, Lu? Tem produção de base, tem produção só de tapetes, tem produção de jogos de banheiro, tem produção de jogos de passadeiro. E lá sim, gente, tem muitas cores, muitas inspirações pra vocês. Tanto em modelos e tanto também em cores, tá? É. Então isso aqui é um tapete da minha cliente, já vou enviar já, tá bom? É, segunda-feira. Ó, aí ela também pediu que a encomenda da cliente dela, porque ela compra pra revenda. Ah, esse daqui tá 35 reais, tá bom? Ah, esse já aqui eu usei cru, não, esse daqui é o flor 9427 da Barroco, gramado 9536 e o balarino 9284. Aí eu utilizei o cru da Predileto, o branco, o chumbo e o preto, tá bom? É, esse daqui foi meio doideira. Tapete Leila tem pra essa pasta aí no canal e dessa flor linda, maravilhosa aqui, também tem. É a flor catavento econômica, mega fácil de fazer, tá bom? Vocês encontram na playlist de flores, tá? E esse passo a passo do Tapete Leila, vocês encontram na playlist de todas as minhas videoaulas, tá bom? É. E agora, pessoal, temos aqui quase igual, tá? Aquele ali, se vocês não percebeu, ele tem o branco. Já esse é tom de degradê, ó. É, Inspirações do Ateliê Loro Crochê. Essa distribuição de cores aqui, ó. Eu amo e logo vai vir muitas, muitas produções dessa forma. Por que, Lu? Porque, gente, essa uma carreirinha aqui, ó, usa duas de cada cor, né? A que mais usa é o bico. Mas essas intercalações aqui, ela gasta bem pouquinho, tá bom? Gasta bem pouco que dá pra gente tá lucrando com a sobrinha e fazer lindos tapetes, tá bom? É, já deixa o joinha, então deixa. Opa, apareceu um anúncio, hein? Assiste também, ué, pelo amor de Deus. Assiste pra tá me ajudando que esse mês tá doído, hein? Então, ajuda a Lu aí, gente. Assiste o anúncio e deixa o seu joinha. E um comentário, se vocês estão gostando. Então, esse aqui é o tapete Leila, ó, com a flor cataventa econômica. Tá bom, pessoal? Então, é o parzinho esse aqui. Eu vendi a R$35,00 cada um, tá bom? Tanto esses pretos, tanto... Aqui, ó, é o parzinho, tá? Tudo R$35,00 cada um que já vai embora segunda-feira. Ê, glória! Mas, boa venda, gente. Vai sair o embalo e falo dessa cliente. Eu nunca vendi tanto pra uma só cliente, hein? É. E esse aqui também vai junto, ó. Que é da própria filha da minha cliente. Ela comprou pra pôr no banheirinho dela. Vai ficar lindo, não vai, gente? Então. Aí, pessoal, agora o próximo aqui. Eu dobrei, mas não devia ter dobrado. Aí, o próximo aqui, desculpa eu mexer em vocês, é o tapete Margarete com o bico Cinderela. Gente, fala se essa combinação aqui não ficou. Maravilhoso. Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo. Que coisa mais linda, mas cheia de graça. Eu tô aqui correndo com as encomendas, tô aqui enrolando aqui. Ó, gente. Esse daqui já é o tapete Margarete com o bico Cinderela. Fala se esse bico não é Cinderela, né? É lindo igual a Cinderela. Gente, olha que lindo. Fiz ele em duas cores pra trazer essa opção pra vocês. E sim, pessoal, vai sair modelo novo com esse bico aí também. Tá? Porque eu gostei, ele é muito rápido. E um detalhe, ele é oito centímetros sem a carreira fechada, ó. Ele é oito, tá bom? Olha, o peludinho tá voando pra todo lado. Então, eu tô fazendo muita peixe peludinho, tá? Aqui eu usei esse multicolo da Predileto, o folha, o chocolate da Predileto, o rosachá e o camurço aqui no biquinho, tá? É. Então, esse aqui é o tapete Margarete. Tá na minha pronta entrega, mas eu acho que não, tá? Por causa que tem uma... Gente, que legal. Arrumei uma cliente que alugou eu. Tenho encomendas nem cheio até quando, porque na hora que eu pensei que ia acabar, já encomendou mais. Antes de eu enviar o que ela encomendou. E tem a minha cliente Raquel. Um beijão, Raquel. Ela também quer comprar pra revenda. E aí, eu falei pra ela que eu tinha alguns aqui econômicos. Que é esse daqui, viu, Raquel? É esse daqui, ó. Que dá pra mim fazer um valorzinho bom. Então, é o parzinho, tá? Ó, que lindo, gente. Ó, que maravilhoso, né? Ó, meus pontinhos. Teve gente aí que falou que o meu ponto é torto, gente. Ó aí pra vocês verem. Meu ponto é torto, pessoal. Ó, aonde que o meu ponto é torto, gente? Eu não sei da onde que é... Sabe por que que ela falou isso, gente? Pra me vender um curso. Olha que barbaridade. Aí, no final de tudo, ter chamado meu ponto de feio, que o meu tapete tava enrugado. Ué? Eu acho que todo mundo aí já teve um tapete enrugado. Mas aquele não tava, não. E aí, pessoal, pra me vender um curso. Bicha miserenta. Você acha umas coisas dessas? Não era mais fácil ela só me vender o curso? Ó, eu tô vendendo um curso pra você aperfeiçoar teus pontos. Era mais bonito, né? Não. Primeiro falou que o meu tapete, meus pontos eram feios, era torto e o tapete enrugado. Ixi, ó. Só Deus tem misericórdia. Já esse aqui também, modelo Margarete. Usei sobrinha de marrom aqui. É um multicolo da... Na época era da SFA, mas tem da predileto. Esse daqui é o folha. Verde músico, verde limão, verde músico. Verde bandeira, tá? E ó que lindo. Também o bico cinderela. Tapete Margarete com o bico cinderela. Gente, ó que lindo. Esse daqui é o Squarmelo, tá? Tem pra saber passar aí no canal. O Squarmelo. Tanto nesse vinho, também é, ó. De uma cor só. E tanto nesse verde aqui, ó. Squarmelo. Tá bom, pessoal? Aí depois eu dobro aqui, gente. Vai ficar uma paçoca mesmo. Eu já vou gravar um rio pro Instagram. Então, eu vou deixar bagunçado. Aqui, ó. Parzinho, tá? Esse já ficou gigante, gente. 70 por 50. Esse daqui, a minha cliente perguntou se eu tinha mais alguns tapetes maiores. Esse eu tô querendo mandar pra ela, tá? E aliás, eu já vou separar as coisas dela ali, ó. Né? Porque já vai adiantar pra mim. Vou gravar um riozinho pro Instagram. E já pro verde eu vou deixar arrumadinho, né? Porque aí eu tô terminando o jogo no Peludinho. Que vai sair a aula pra vocês do modelo. Tcharam! Modelo Ana Azul, gente. Olha que modelo lindo. Que modelo maravilhoso, pessoal. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse tapetinho que arrasa. Olha, gente, que perfeição. Ó, com a Flor Ellen, hein? É o novo lançamento. E pra vocês, esse botãozinho também tem, gente. Olha que botão mais lindo. Tá vendo? Tem passa-passa aí também, hein? Aqui, gente, vocês acreditam que eu esqueci de colar essa flor? Só que o jogo não tá pronto, tá? Esse daqui, sim. É um tapete avulso, mas vai ter o tampo do vaso. Vai ter o encaixe do vaso. Que eu vou gravar a aula pra vocês. Assim que eu acabar essa encomenda. Aí eu vou descansar essa semana. Aí eu tenho que adiantar umas florzinhas. Que a Raquel quer cinco kits pra me enviar pra ela. Ela quer de kits com pano de prato e o pão de prato. Gente, eu consegui através da Sueli Milk. É, foi a Silvia aqui de Leme, uma amiga minha inscrita do canal. Me passou o canal da Sueli Milk, tá? Vou deixar o arroba do canal da Sueli aí. Ela postou hoje. É, hoje mesmo. Ela postou um vídeo de pano de prato que ela comprou do senhor... Ô, meu Deus. Esqueci o nome do senhor que ela compra. E aí, pessoal, vocês veem que pano de prato bom e barato. Mas estampa linda. Vocês perguntam muito pra mim, pra mim indicar. E eu realmente, até eu tô sem, gente. Da LH Texto, né? Ninguém tá gostando. É, assim, ninguém quer comprar, né? Eu compro. Eu tô comprando ainda. Porque eu explico pras clientes, né? Que tem que lavar. Então, isso aqui, pessoal, é o modelo Anazuli. Com aplicação de flores. Mas vocês vão ver que eu dou a opção também. De fazer com lacinho, sem flor. Várias variedades. Porque, gente, só esse ponto trindade aqui já chama atenção. E o bico coroa luxo, então, hein? Ó, é o bico coroa luxo. Então, esse daqui... Ó, essa etiqueta, então, feita na mão aqui, ó. Da JA etiqueta. Esse barbão de predileto, hein, gente? É lindo, hein? E ó, esse franjão da predileto, como é que é peludo, gente? É. Eu vou deixar o kitzinho aí pra vocês. No final do vídeo, tá? Todos os kits dos barbões de predileto. Os produtos da JA etiqueta. Aí, o C que quer comprar, assista até o final. O C que não quer, terminou aqui o vlog aqui. Você pode sair do vídeo, porque aí vai ser só propaganda, propaganda, propaganda. Ô, aliás, gente, tá rolando a rifa aí. Pelo amor de Deus, ajuda aí eu. É três jogos passadeira. Dez reais o número. Pelo amor de Deus, até agora eu vendi... Sessenta e oito números. Até hoje, tá? Hoje é sexta-feira aqui pra mim. Esse vídeo vai amanhã mesmo, em tempo real, por seis. Sabadão. Eu não tive tempo de gravar antes, porque tá muito corrido por causa da obra. Tá bom, pessoal? É, eu tô me sentindo muito cansada. Mas tô feliz, porque a briga diz. Daqui duas semanas o ateliê vai ficar pronto. Tá bom? É. Então, ajudem eu aí, tá? Quanto que eu ajudo vocês? Quem puder, pelo amor de Deus, compra. Nem se for um númerozinho, tá bom? É. Um número pra me ajudar. Tá bom? É. Se você não quiser comprar uma rifa, manda um pix aí. Dezão aí. Tá bom. Vocês que tem gente que não participa de rifa, né, gente? Que fala que é pecado, né? Então, você me manda um pix aí pra me ajudar, tá uma colaboração. Ah, Luz, tá pedindo dinheiro? Não, tô pedindo uma ajuda mesmo, que eu tô desesperada. Segunda-feira o pedreiro tá aí de volta, né? E eu tenho que comprar o teiado agora. É o teiado e o piso. Meu Deus do céu. Gente de Deus. E eu vou falar a coisa pra vocês, hein? Porque vai me salvar um pouco, vai ser a cliente que eu vou me pagar a segunda. Mas, mesmo assim, eu preciso correr, gente. É dinheiro em cima de dinheiro, né? Então, esse daqui foi o tapete anazulho, esse amarelo. Agora, vocês vão ver ele, ó. Tapete anazulho também. É, opa, tá do ponto cabeça. Agora, só com o lacinho. Ó, que chique que ficou, pessoal. Olha que lindo, gente. Olha, olha que perfeição. Olha que perfeição de modelo. Fala a verdade, né? Esse daqui eu já usei pelo Dinda Barroco. Azul Royal. O Cascata 9113. E aqui é o azul bebê, tá bom? Olha que lindo, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse tapetinho que arrasa. Esse daqui já tá R$60,00 cada um. Ah, Ludo, o amarelo, você não falou o valor. Esse daqui é um jogo de banheiro, tá, pessoal? As três peças eu vendo por R$200,00, tá? E aí, ó, tem o paizinho do azul também. Também, 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 ó. Coisa linda. Maravilhosa. Tá vendo? Olha aqui a etiquetinha, gente, que eu coloquei furta cor. Olha como é que combina com o meu tapete, tá? Tem passapasso do lacinho também, tá? Passapasso desse bico, coroa, luxo. Vocês podem adaptar em qualquer modelo. Tá bom, pessoal? Esse daqui tá no valor de R$120,00 o par. É R$60,00 cada um. Trem doido, Lu. É caro, hein? É, vai comprar o peludinho pra você ver o valor que é. Ei, ai. E eu sou a negação pra usar peludinho. Então, nem fui eu que fiz essas balas. Ó, pessoal. Aqui, ó. Esse daqui já é no cru. Olha o luxo desse tapete anazulo no cru, gente. Olha. Olha que luxo. Olha o luxo, né, pessoal? Olha pra vocês verem. Agora, vocês falam se o meu ponto é torto, gente? Pelo amor de Deus, meu ponto é torto? Não sei aonde que a mulher... Acho que a mulher tem um zóio torto. Eu acho que é você que tem um zóio torto. É. Então, esse daqui eu já usei o quê? Peludinho da predileta. Olha que peludão macio, gente. Tia, vai lá no canal da Edi pra você ver. Ela comprou e fez uns jogos maravilhosos. Edi Crochê com Amor. Eu indico e recomendo, eu sei, o canal dela, tá? Eu adoro ela. Beijão, Edi. Deus te abençoe, meu amor da minha vida. Minha privada entupida. Tô sem graça hoje. Então, ó. Tô brincadeiras à parte. Vamos animar, vamos animar. Porque eu tô cheio de problema. Aí eu vou gravar vídeo aqui triste. Mas tá chorando porque... Deus tá aí pra te ouvir. Então, chora pra Deus, tá, pessoal? Porque eu, nos momentos difíceis, tô chorando é pra Deus. Porque eu tô longe da minha família, né? Sem ninguém pra me dar um abraço, né? Então, vocês me abracem aí, tá bom? Aí, que abraço gostoso, hein? Então, tá bom. Gente, aí aqui, ó. Mas Deus proverá, né, pessoal? Ó, olha essa etiquetinha rosa bebê, pessoal. Vai dar um close. Tchan, 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 tchan. Viu que linda? Tá vendo que maravilhosa? Também dá jatá etiquetas. Lá tem variedade de cores, de produto, tá bom? E de modelos. Um mais lindo que o outro, tá? Então, esses daqui. É 120 o par. Tá bom? Ah, Lu, mas você faz pra revenda esses modelos? É pra revenda, pessoal. Vocês acreditam? Ela vende muito mais caro que eu. Com a glória de Deus. Mas, lógico, eu entendo que tem outras pessoas. O máximo, o máximo que eu posso abaixar é 100 reais, tá bom? Por quê, Lu? Porque eu tenho que tirar. É 21 do peludinho. Um peludinho eu consigo fazer. Apenas três bases no peludinho. Tá da predileto, tá, pessoal? 370 gramas da predileto. Com apenas quatro carreiras depois das duas fechadas. Da predileto. Então, sai 21 reais. Eu paguei 8 reais cada base dessa pra Celina. Então, pessoal, você coloca... Aí dá 7, tá? 7, 14, 21. Dá 7 reais cada base do peludinho. Mais o da Celina já vai dar 15 reais, tá bom? E aí, mais o barbante que eu utilizo, mais minha mão de obra. Então, vocês viram, né? Não dá pra fazer menos que 50 reais cada. Porque eu lucro bem pouco, tá, pessoal? Mas como compra de bastão, tô bem grandão. Aí dá certo, né, pessoal? Tá. Tão gostando aí? Então deixa o joinha pra tá me ajudando. Tão vendo esse paredão aí? É. A Lu tá vendendo tudo. Os barbantes. Gente, eu quero agradecer a todos e avisar a vocês que o vídeo anterior desse foi em bala e fala de uma super venda que eu fiz. E, gente, eu já vendi todos os meus barbantes, tá? É. Logo eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando como que tá o meu ateliê sem barbantes. Tá triste, Lu? Tô triste. Triste. Essa aqui, não, né, gente? Nós corremos atrás, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Depois nós faz uns três jogos de passadeira, uns três jogos de banheiro e investe tudo em material, não é mesmo? Ô, glória! Se você quiser me dar um presente aí, eu aceito. É. Mas brincadeiras à parte, tá, pessoal? Tô vendendo os barbantes que também vai ser bom pra mim. É. Foi o mais escrito que deu essa ideia. Tá? Quero mandar um beijo pra ela. Ela que deu ideia pra mim vender os meus materiais. Não os barrocos, tá, pessoal? E nem da predileta eu não vendo. Eu só vendi pra uma escrita que ela me ajuda muito. É a Rosanera, que foi o vídeo pra vocês. Fora ela, não tem ninguém que é a Cristo que me faça vender meus multicolos. Os barbantes eu consigo comprar aqui da fábrica. A fábrica é coisa de 15 quilômetros ali. 30, né? 15 ou 30 quilômetros até ali, tá bom? Então, aí agora é o tapete ralhão com lacinho. Que também é modelo ralhão. Peraí um minutinho aí. Voltei. Ó, esse aqui já é o tapete ralhão, que ele é 6 em 1. Como modelo anazul, vocês podem fazer variedades, né? Tanto ele sem nada, tanto ele com lacinho, tanto ele na base no peludinho, tanto, né? Do jeito que vocês quiserem, tá bom? Com aplicação de flores, sem aplicação de flores, com lacinho, sem lacinho. E o bico Rayane, gente, é o bico Rayane, ó. É igual o bico Coroa. Só muda a última carreira, tá bom? É. Só muda a última carreira, tá bom? E olha que lindo, gente. Esse daqui foi feito com sobrinhas, dá pra acreditar? E tá vendido. Eu tô esquecendo de dizer pra vocês. A única coisa que ainda tá na pronta entrega é esse rosa chá aqui com chocolate e alguns que tá ali, tá? Tá ali. Esse daqui também, ó. Esse agora que eu vou mostrar, modelo Rayane. Eu já mostrei na outra produção de tapetes, mas é... Eu não tinha colocado as flores, então por isso que eu tô mostrando. Se você quiser comprar comigo, tá no valor de 45 reais, tá? Ó, modelo Rayane. Vou mandar pra cliente fotinha, tá? E é dois, modelo Rayane. Nossa, gente, agora eu fico direto olhando meus pontos. Vê se meu ponto é torto, pelo amor de Deus. Da onde que a mulher tirou que meus pontos é torto? Fico enganada com isso. A gente tenta não ligar por aí esses comentários miserentos, miseráveis, né? Mas é... Mas não tem como, né, gente? É triste. Tava vendo a Dani Santos lá, que parece que uma mulher. A Dani Santos foi compartilhar a construção dela. A mulher veio dar palpite de onde não tem. E a Dani Santos meteu o coro nela. Eu adorei, viu, Dani? Não sei se a Dani me acompanha, que é muito corrido pra ela, né? Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Pessoal de Deus, maldei tanta risada. A Dani meteu o chicote. Eu adoro, né? Vem falar mesmo. E eu concordo com a Dani, viu? Por isso que eu não tô mostrando ali, tá, pessoal? Só vou mostrar quando estiver pronto. E eu mostro um pouquinho lá no Instagram, tá bom? É, porque tem muita gente que gosta de mim aqui, mas tem aquela zóiuda. Que só vem me birotar e criticar. Mas ajudar que é bom fazer um pix na conta da gente, não tem. É difícil, aliás. Tem sim, tem muitas pessoas que me ajudam. Ô, meu Deus, me perdoa. Agradeço a todos, tá aqui, nossa, sem palavra pra vocês. Mas eu falo a essas pessoas, pra criticar é bom. Mas dá uma graninha pra nós que é bom, ó. Ó, que lindo. Modelo Rayano também, com bico Rayano. E o ponto trindade lindo, maravilhoso. Essa flor também é a Flor L. Olha o botão, que lindo, pessoal. Ó, ó. Tem que passar pra sair no canal, hein? Se eu fosse vocês, não perdi, hein? Esse daqui tá no valor de R$45,00 cada um também. Ó, e o azul também já foi vendido. Esse daqui, não. E por último, não menos importante, tudo dobrado, tá vendo, pessoal? Tudo dobrado e, ó, perfeitamente, ó. Ó o assentamento, tá vendo? Tá vendo que coisa linda? Dá uma olhada aqui, gente. Nessa etiqueta aqui, ó, também é caramelo, coisa linda, feito à mão. Ô, Glória. Pensa que coisa linda, hein? E o lacinho lindo aqui. Hum, esse aqui, gente, tá vendido pra minha cliente de São Paulo também, tá? E é isso, gente, que eu já vou anotar as coisas dela, tá bom? E é isso, pessoal. Ó, opa, tem o parzinho dele, tá? Ô, mexi o 6 aí. Ó, é o parzinho, tá bom? Todos dobrando tudo, porque vocês merecem. Ó, tá bom? E, gente, muita gente pergunta assim. Eu uso o fio 6, eu uso o fio 8. Muitas das vezes, é... Não é porque eu quero, às vezes eu tenho que gravar videoaula. E, às vezes, também é encomenda. E a própria cliente que escolhe, tá bom? Minhas clientes de São Paulo, no momento, elas estão pedindo no fio 8. Esse modelo na azul, só esse azul royal eu fiz no fio 8. Só que, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. O ponto de vocês, uma dica aqui agora maravilhosa nessa produção dos tapetes, tá? Só fica quem quer e quem quer aprender. Gente, eu uso a agulha 3,75. O meu ponto, ele é bem apertado. Então, aí ele dá uma afrouxada. E dá uma abridinha, ó. Que nem aqui, ó. Esse tapete aqui, ele tá com a agulha 3,75. Pode ver que o meu ponto tá abertinho. Tá? Desculpa, bati o cotovelo. Já esse tapete aqui, eu fiz com a agulha 3,5. Ó como que ele fica bem fechadinho, tá vendo? Então, pessoal, só que eu prefiro fazer com a agulha 3,75. Porque quando lava, ele junta de novo, né? Então, aí fica apertadinho, bonitinho, tá bom? E é disso que eu digo pra vocês também. Eu nunca vi, tá? Eu vejo muita gente criticar. Que nem essa mulher criticou o meu ponto. É, eu acho muito feio, tá, gente? Você criticar o ponto do teu amigo, tá bom? É muito feio. Porque, às vezes, a artesã não tem tanta coordenação motora nas mãos. Às vezes, a artesã acostumou a fazer o ponto mais larguinho. Então, não vem falar só porque o teu tapete é bem fechadinho, é bem, vamos dizer, não quer dizer que é melhor que os outros, tá? Tá bom? Jamais critica. E outra, pessoal, vou falar uma coisa pra você com uma artesã que tem mais de um milhão de seguidor, tá? Então, a gente tem que ter respeito, né? Pra ela ter chegado nesse mais de um milhão, quer dizer que não foi à toa. Quer dizer que ela tem talento. E outra, é uma pessoa humilde, que eu jamais imaginei que ela ia me responder. Aqui no YouTube, ela não me respondeu. Mas, no Facebook, eu chamei ela. E falei pra ela me dar umas dicas, né? Sobre, e coisa e tal. Ela falou assim, olha, a única coisa que eu posso... Eu fiz um monte de perguntas pra ela, pra aproveitar que ela me respondeu. Gente, sabe o que ela falou pra mim? O aperfeiçoamento, as coisas é com os anos, tá? É com os anos você aprende mais, com os anos você aperfeiçoa mais, com os anos você aprende, tá bom? É, pessoal, não queira você já começar agora no crochê, você fazer tudo. Não, aos poucos você vai aprendendo, tá? E aos poucos a gente aprende a cada vez ficar melhor. Jamais a gente vai ficar pior, a não ser que você não queira merolhar. Mas a cada dia estamos aí pra aprender, tá bom? É, e jamais deixa alguém desvalorizar o teu trabalho. Que é feio ou é bonito, isso é você que tem que saber. E o principal, é a tua cliente que tem que reclamar. Pessoal, nenhuma cliente minha jamais reclamou que meus tapetes são feios ou os pontos são tortos. Essa mulher aí que criticou, queria apenas me vender um curso, entendeu? Era mais fácil ela ter falado, né? Eu quero te vender um curso pra... Você quer aperfeiçoar teus pontos? E não é verdade, né, gente? Aí depois, no final, depois que ela criticou e falou, ela pegou e disse, quer comprar um curso meu? Por apenas R$19,90 você vai ficar supimpa. Porque tem muitos artesãos que tem mais de 100 mil seguidores, já faz esse curso comigo. Então, quer dizer, gente, que pra ter bastante seguidor, você tem que ter ponto bonito? Ah, nunca vi isso, hein? Vou te dizer, viu? Isso é uma lorota, tá? E se você chegou até o final, deixa o coração amarelo, pessoal. Pra mim ficar bem feliz aí. E amarelo é a cor do dinheiro, vai trazer sorte aí pra vocês. Sorte não. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e as vendas de vocês, tá? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E, ó, aguardo vocês na aula da passadeira, hein? Da Nasula. Que tá linda e maravilhosa. E eu tô quase morrendo aqui pra gravar, gente. E eu tenho que terminar ela e já enviar pra cliente, sabe por quê? Porque já vendeu. Sucesso de venda. Esse modelo na Nasula. Se você não fez, então faça. Lógico que é um modelo mais caro, você tem que pôr um valor maior aí. Dependendo da região, o valor que você paga. E lembrando também, os valores que eu falei aqui são particulares. É meu. Eu sei o tanto que eu pago. Eu sei o tanto que eu demoro pra confeccionar. Então, tudo eleva isso, tá? Então, você vê aí o tanto que você paga, tá? Não se compare. Cada um vende o valor que quiser. E, por favor, respeite. Respeito é bom e eu gosto, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Assiste um anúncio. Chegou até o final, deixa um coração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.